Ai, bebê! Viração e onde vai, ela vem Com o empolãozinho que falta Pra completar essa chamada Diz aí o quê? Atene aí O zero a recaíra tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome, eu sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atene aí O zero a recaíra tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome, eu sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho